Como um ortopedista e como médico do esporte, a gente lida muito com a queixa de dor. A dor na realidade na ortopedia é o sinal mais frequente, o que leva as pessoas à consulta médica. Então é importante você avaliar que tipo de dor, né? A história, como surgiu, como está evoluindo, a intensidade, tudo isso é importante. Evidentemente que a dor quase sempre se acompanha de outros sintomas. Então não é somente aquela dor isolada, é que você às vezes tem dificuldade de chegar a uma... E Kuk, como é conviver com a dor? É ruim, né? Sabe que você fica, de repente você quer fazer um movimento, esquece, sente, entendeu? É ruim. Você já sentiu outras dores que não essa na tua trajetória aí como atleta? Não, já. Principalmente início de temporada, né? Que é bastante forçado, tem as dores musculares, né? Isso aí, todo atleta tem, né? Mas, Álvaro, você não acha um tanto estranho sentir dor exatamente no ombro quando ele é jogador de futebol? É, mas o Náutico teve outro caso, né? Teve um zagueiro agora... Tem o Tuca, teve o Rodolfo. Ficou fora, né? Eu não sei. Eu acho que depende muito da posição, né? O Kuk, ele é um atleta ali de contato, tem que pular pra pegar a bola. Agora, eu acho que ele machucou a dor pedindo a bola. De vez em quando o pessoal não queria, machucou o ombro pedindo a bola. De vez em quando o pessoal não passava a bola pra ele, ele ficava, passa aqui, passa aqui. Ele acabou machucando o ombro ali. Foi um choque, tudo bem, mas agravou ali num jogo contra o Criciúma, que eu vi ele levantando a mão ali pra pedir a bola e ninguém passava, né? O time tava meio ruim de meio campo, né? E o pessoal acabou contundindo o Kuk indiretamente. Olha, vamos chamar um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta com Cabeça Diária. Música 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 Estamos de volta com Cabeça Diária. Hoje discutindo sobre a dor, a dor do dia a dia, a dor que o atleta sente. Não deixe de escutar o programa Saber Esportivo, a sua conexão com o esporte amador, que vai ao ar todas as terças-feiras de 11 ao meio-dia pela Rádio Universitária AM 820 KHz. E clique no link www.pernambucofc.com.br E fique sabendo tudo sobre futebol nacional e internacional. Álvaro, qual a sua pergunta aí pra Kuk sobre essas questões das dores que ele tem sentido? Não, eu tô aqui no sacrifício, né, Kuk? Tô aqui escrevendo meu braço aqui depois dessa malfadada pelada. Eu queria perguntar uma curiosidade. Valeu a pena você ter feito o sacrifício pelo náutico aí nesse tempo que você fez aí? Ou se você talvez tivesse consertado o ombro mais cedo, era melhor pra você? Valeu, pô. Acho que não pode se arrepender do que fez, né? Ficar fora é ruim, né? Se desse pra mim jogar agora, eu estaria jogando. Só não tô jogando porque se agravou mesmo a lesão, né? Vim aí por um período de 20 dias de fisioterapia, fazia intensivamente, né? E daí como se agravou não tem mais jeito pra onde correr, tem que fazer cirurgia e a gente vai fazer. Você é um dos maiores artilheiros da história do náutico, é 150 gols, né? Mais ou menos isso. 152 por enquanto. 152 gols, né? Mas teve muita gente, quando você nunca se machucou, raramente se machucava. Muita gente agora que apareceu esse problema no seu braço, foi dizendo, ah, porque tá ficando velho, porque tá não sei o quê, porque não quer jogar, porque tá ganhando muito, não sei o quê. Isso dói também, Kuk? Antes de Kuk responder, vamos chamar uma matéria que trata exatamente sobre essa questão de como curar a dor. Tá ok? Roda a VT. Quando a dor passa a ser constante no dia a dia, uma opção de intervenção não cirúrgica é a fisioterapia, serviço oferecido pelo Hospital das Clínicas da UFPE. Que dor em você sente? Eu sinto dor da tendinite, né? Nos braços, nas mãos, nos dois joelhos, né? Que travaram e no tornozelo que eu torci o pé também na trilha. O que ocasionou essas dores? O pé foi a torção, né? O joelho foi a forçada de barra de muito tempo de exercício continuado. E as mãos foi a tendinite, que foi fruto de trabalho demais no computador. Como sua vida foi afetada por essas dores? Bastante. A princípio eu fui tentando manter, mas não tinha como, eu tive que parar mesmo. Novamente a malhadora ali sentindo uma dor física, mas eu quero perguntar a Kuk, voltar aqui a perguntar a dor emocional dele e a cobrança da torcida, que de vez em quando tem sido exagerada. Você tá doendo isso, Kuk, essa cobrança ou não? Isso aí a gente fica, fica sentido, né? Os últimos dias aí com a eliminação do esporte, mas a gente escuta muito falar que nas emissoras que o esporte tinha um grupo com uma idade muito avançada, né? Mas ano passado a gente viu o Valdo com 40 anos dando banho em guri de 18. Então isso aí custa certas desculpas pra desviar os maus resultados, né? Porque futebol ele é feito de resultado. Ano passado a gente tinha um time também que dava show aí em todo mundo, né? Felizmente a gente acabou perdendo, o pessoal criticava também. Eu vi um jogo de Santa Cruz que ninguém falou, ninguém comentou. O Anderson do Grêmio com 10 minutos no segundo tempo tava dando câimbra, com 17 anos. Então o pessoal fala velho. Velho eu acho que não existe isso, é muito preconceito. Você considera então que estão falando demais sobre o seu caso? Não, não digo o meu. Fala como eu escutei as críticas que foram feitas aos jogadores assim do time do esporte, né? Que teve isso aí. Então o pessoal, que nem na Itália, quem não queria uma zaga do Milan com 200 anos jogando num time? Eu queria. Então você acha que estão fazendo muitas críticas em relação à sua idade? Não, não, a minha não. Faz em geral. A idade, o peso da idade dói? Não. Não, dói, dói pra quando os convêm comentários maldosos. Porque o pessoal não sabe que a gente tá ali, tem 30 anos, tudo. Eu mesmo quando cheguei aqui 29 e 30, mas tava sempre em casa. Agora eles não olham pro menino que tá com 17 e tá na farra, no pagode. Então eles preferem falar da gente pra deixar, pra tapar o negócio do menino que vai mal e é da casa. Mas tá sempre na farra. Então eles fazem assim, pouco caso às vezes e eles deixam de dar ênfase pra pessoa que tá se cuidando e tá em casa. Bom, professor, a gente viu nessa matéria agora e no primeiro bloco o repórter perguntou, o que é que você faz quando tá com a dor? O que é que você tem algum remédio em casa? E até o cara disse, eu tô com um troço lá pendurado, não sei o que é que ele... Eu não entendi muito bem o que é que ele... qual era o tratamento dele, né? Mas aí ele disse que o filho dele fazia também uma ginástica e ele passava o aerosol ou a pomada. Pra essas dores, né, do esforço repetitivo, uma tendinite, esse tipo de tratamento, ou seja, aquele aerosol que o cara faz na farmácia e compra ou a pomada, resolve ou ele nem sempre resolve? Qual é o conselho pro cidadão, não pro atleta, que sente essas dores recorrentes em casa? É, nós sabemos que o brasileiro gosta muito de se automedicar, isso é um... a realidade é um fato, isso é cultural, inclusive. Mas a pessoa tem que ter um pouco de bom senso. Por exemplo, se você tem uma... se você tomou... fez uma farra no dia seguinte e tá com um pouquinho de dor de cabeça, é natural, presume-se que essa dor de cabeça seja decorrente do excesso de bebida e de comida que você fez. Mas você não vai passar o aerosol, né, na cabeça mesmo não passa. Agora, se você não tem nada e de repente começa uma dor muito forte no peito, você tem que pensar na possibilidade de uma situação mais grave. Um infarto, um miocárdio, um distitome de alarme e a dor precordial, que a gente chama dor em cima do peito. Então, não deve dar bobeira de ficar também esperando o tempo ruim, você tem que procurar uma... Aquela dor no joelho, o cara quando se movimenta, se levanta, sente uma dor no joelho ou no cotovelo, uma dor que a pessoa esteja sentindo em casa, ou acha que é um torcicolo, às vezes toma um remédio para se passar a dor. Ele falou que o nosso titular absoluto está sofrendo aí no punho. Mas ele já me consultou aqui, né, já disse que não tem nada de mais. Porque Álvaro é um jogador polivalente, ele joga na linha, joga no gol. Eu sou ruim na linha no gol. Inclusive nada, nada muito. É, sou nadador também, hoje não pude nadar, mas enfim, essa dor que se sente, que não é a dor da ressaca, nem a dor do coração, é uma dor. O cara sente uma dor nas costas, a pessoa vai aguentando essa dor, se toma um remédio passa, qual é o procedimento? Eu posso usar uma situação que ocorre muito no jogo de futebol, né, que é a famosa água gelada, né, Kuki, o gelinho. Então, se você tem um gelinho em casa, coloca a primeira coisa em cima do local, que muitas vezes só uma crioterapia dessa, um gelo, resolve. Agora, se é uma dor que persiste, tem que procurar ver a origem.